Agora o que é que eu vou fazer? Vamos fazer uma farm? Vamos fazer uma farmzinha? Mas vamos fazer uma farm de quê? Uma farm de ferro, mas não tenho villagers. Tinha que roubar um villager. Era aquele? Preciso de poções, preciso de... Que farm vou fazer eu? Eu na verdade não devia fazer uma farm, eu devia procurar era o... Já sei. É isso que eu vou fazer. Deixa-me tirar isto, mete isto aqui. Isto posso te preocupar. Vou procurar o The End. A ver se eu encontro. Mas para onde é que foi o meu outro barco? Não sei. Mas tenho que ir até a casa do Pocky. Caraças, o maluco está bravo. Para mim disseram, para ir ao The End é portal do... Portal do Pocky. E depois... É ali, exatamente. Portal do Pocky. E depois... Caraças, tem boa gente aqui. É portal do Pocky e depois seguir um caminho de netherrack pela lava. Foi como disseram. Se estão a mentir, não sei. Oh meu otário, eu trinco as pinhas. Bem, bá. Queimai umas calorias. Supostamente é por aqui. Eu vou confiar, não é? Deve ser este portal aqui. É isso? Ui. O fim. E agora deve ser por aqui. É isso? Dá-me donation. Não. Tu dá-me donation. Quem está a streamar sou eu. Bem, vamos lá conseguir uma zanderpala e um XPzinho. Que eu tanto preciso. Ó P4. Aí, eu não... Não trouxe lápis lá azul. Ó mano, não é Pia. Não convenças o meu inimigo. Primeira advertência. Vou estar a vigiar, calmo. Mano. A malta está muito violenta aqui, velho. Que é isso? Modo claro. Ah, dá para... Pronto, já. Dá para colocar, mas... Mas zero pessoas vão usar. Cobblestone. Cobblestone eu aceito. Ninguém usa cobblestone. Por isso eu posso roubar à vontade. É tipo dos blocos que eu mais uso. E é dos blocos que ninguém usa. Então eu posso... Ah, primeiro. Vamos baixar aqui o som do mine. Vou um por cento aqui. Vou colocar aqui a capacete. Só falta... Respiração... Espinhos... E Mending. Mas Mending não dá. Deixa eu ver aqui o que é que tem. Inquebrável 3. Posso deixar uma Inquebrável 3. Ou esta. Hum... Foi quase, velhinho. Bem, como nós... Tinha aqui a mão, não tem? Como nós podemos? Temos aqui um xispo infinito, basicamente. Eu nem me vou dar ao trabalho de... Inquebrável 3. Inquebrável 3. Proteção 3. Não. Então vamos ao peitoral. Ah, mano. Proteção 3, pá. O que é a proteção 3, velho? Inquebrável. Olha, os 3 estão... Inquebrável 3. Peitoral, calça, bota. Vou ao peitoral. Ah, mano. Foi com esse P3, mãe. Nesta porcaria. Obrigado. Obrigado. Caraças. E bem sozinho, mano. Que nojo, velho. Olha. Põe-nos as botas. Deixa eu ver. Isto é o mais... É o simples do simples. Ok. Vá lá. P4. Vamos deixar... Vou com o P4. Mano, nunca vem aqueles encantamentos todos. Como vem aqui. Vem. Foda, mano. Só vem o P4. Ah, mano. Este jogo é mesmo para me partir tudo. Fortuna 2. Então vamos gostar já. Vou. I'll take it. Mano. Aí. Mete o... Mete o libre-irregado. Dá rollback. Pare de dá rollback. Aí. Eu fiz merda. Cabralável 3. I'll take it. Corrente marinha. Oh, you did? What? There was a vault at the kingdom. Oh. Really? Anything more? But I don't know what it contains. Oh. But this is... Good info, man. This could help us. A lot. E agora? Guarda a informação? Ou partilho? Bem. Eu vou pegar neste power 4. Lealdade 3. Há regras da RPA. Opa. É assim. Dá-se. Cada suave. Dá-se. Assim. Não é que haja. Mas... Acho que tipo fair play. Seria a ver. Entendes? O fair play é a ver. Cada suave. Top. E lealdade 3. Eu esquipei o lealdade e vei-me agora, velho. Foi. Barbatatas. Carassos. Tá aí. Vem. Ah, também disse a parede. Pô. E ele também disse a parede. E tão rip. Não vale a pena esconder. Olha pra morrer, malva. Olha pra morrer. Olha pra morrer. Olha pra morrer. O que é que... Tava a fugir do Genderman. Espera. Tava a fugir do Genderman. Ah, e entraste no portal. Ruben. Ah. O Veros acabou de tipo... Ter uma epifania. Então. Ele lembrou-se de algumas coisas. O que é que ele te contou? Primeiro que tu... Já sabes da Cassandra? Ou nem por isso? Da Cassandra? Sim. Basicamente ele teve um ataque psicótico no outro dia. Que ele apagou completamente. E só escreveu várias vezes Cassandra. Vamos ver. Mas ele não se lembra quem é Cassandra. E depois... Aconteceu de que... Agora ele teve... Ele... Do nada estava a olhar pra casa do Eduardo. E do nada teve a memória de um cofre. De um vault. Em Regno Mlocos. E... E de... Pronto. E lembra-se de ver a Cassandra num... De uma espécie de cabana. Mais ou menos isso que eu entendi. Achas que vale a pena procurar? Tipo... Passaram-se mil anos. Então... Vale-se sempre a pena dar um olhinho. Mais de mil anos. Mas tipo... O reino desapareceu todo. Porquê é que haveria de ficar o cofre? É um cofre. A ideia é aguentar. Ok. E sobre a cabana... Pode-se lembrar-se de qualquer coisa sobre a cabana? Ou a... Ou a huta? Nada de tudo. Não mata-se o... Usa a água. Eu podia ter usado a água. Ok. Então eu acho que precisamos de... Estava a estar perto ali do coisa e irritar as mãos. Eu já sei das infos. A de Cassandra não sabia. Mas ele foi contar a mesma infos. Pá. Aí estraga a jogada. Completamente. Uma possível jogada. Não estraga a jogada porque eu ainda não sabia. Mas estraga uma possível jogada. Ai... A sério? Au! Au! Pois, a mim não me disse da cabana. Ai, é-me um cagando de otário, velho. Ai, eu morri eu onde, velhinho? Ai, é-me não. Ó, escolhido. Olha aí, velho. A cena quando eu morro... É que tipo... Depois eu morro de todas as formas possíveis e imaginárias. Vão a perceber? É a única cena, men. Olha ali. Onde é que está esse otário agora? Ó, fininha. Será que agora não posso falar, parede? Caraca. A minha armadura? Ai, a bestiua. Será? Ai, a minha armadura, velho. Ai, ah. Man. Vou processar o server. Se o que se spawn... Se o que se spawn... Se o que se spawn... Onde está o fininho? Oh, mano. Ai, onde é que está esse gajo, pá? Ah, eu... E eu não vou estiar a armadura. Oh, eu sou muito estúpido, velho. Eu não vou estiar a armadura. Eu guardei-a no barco. Claro que eu morri, velho. Foi o que... Como é que eu não abri de morrer, assim? Bem, depois precisamos de um manding, malta. Ou de um villager que tenha manding. O Gupta vai ter que nos ser útil ali, velho. Pois eu posso ir ao villager direito. Ele não me pode cobrar, não é? Mas não me faço a mínima ideia. Eu não sei se ele tem sequer. Tipo, quando fui lá, vi... Os dois plantações. Tudo tranquilo. Ele caiu no barco. Aquele barco é a maior trap de sempre, por favor. E vamos fazer o seguinte. Ora, para o capacete, eu tinha aqui o respiração. Isto também pode guardar para já. Isto também para já, porque eu não tenho. Incobrável teria, se calhar, para pôr no escudo. Que é para a avesta. Potência 4 é para o arco. Para juntar a este. Para botar nas 3 é para as botas. Eu acho que eu coloquei muito à beira do... Primeiro. O arm breaking. Eu daqui já não vou alterar mais. O capacete também acho que não. É só para as botas agora, não é? Pronto, 7 níveis agora. Feito. A carreta também está boa. Volta para o Manning. Caraças, pensei que ia cair, velho. Pronto, agora podemos ir a casa. Vanaldo. Meu amigo Vanaldo. Cadê a pedregulho? Bem, agora vamos ter que arranjar uma maneira de ir buscar 2 villagers. Pronto. Jordan's Map. Ah, estava mais do que na hora já. Certo, malta. Queria que isto carregasse agora. Eu não sei se isto funciona com as chunks que eu... Não, não deve funcionar com as chunks que o server tem, não é? Vou pegar aqui bastante numa linha. Pode ser numa linha. Eu tenho madeira aqui infinita, velho. Estão a ver? Temos um barco. Uma jangada. Eu não sei se o Gupta está cá. Mas não sei que dá para ver. Dá para pôr players aqui. Eu só não sei onde é que era. Aqui é no Bispetrola. Petrola e uma logo, como é que se chama, não é? Mas acho que para esta direcção tinha alguma coisa. Não sei se era para esta. Não era para aqui? Eu ia dizer que era aqui. Foi aqui que nós viemos lá em Basel. Aí este rio tem que conectar. Aí, por favor. Eu acho que por aqui dá para ver. Vai ter que dar. Me interessa. Bem, vou ter que levar alguém comigo. Vai ser tu. Pronto. Vem cá. Agora tem que ser mesmo por aqui, não é? Não, por aqui não. Ao contrário. Tem que ser por aqui. Eu acho que isto conecta. Se não fazemos aqui o canal do Panamá. E é lá de passar. Suponho que agora é por aqui. Aí este rio tem que dar ao menos. Que tem a continuação. Ele diria que vai ter. Ush, eu acho que sim. Eu acho que tem. Nice. Ok, tipo sorte. É pela direita, não é? Yeah. Que rio top, man. Ok. Tem que ter cuidado depois. Deixa-me fazer um barco. E ver onde é que eu posso colocá-lo. Deixe-me fazer um barco. Deixemos. Mas tem que o afastar. Se não, este maluco vai com ele. Muito bem, não é? Bem. Agora vamos roubar um villager. Mais um. Pode ser. Olha, este tu. Tu que estás fora. Ainda não entraste em casa. É porque não queres. Pronto. Se ainda não entraste em casa. É porque não queres. Aí, a cena é que. Estás mal aqui. Não pode ser aqui. Tinhas que ir mais para lá. Anda para aqui. Não, na verdade. Para eu não ter com muito trabalho. Eu tinha que ser nesta casa. Eu estou a ouvir um. Olha, és tu. Ora, eu vou te salvar. A tua que vens comigo. Que tal? Ainda não consegues, não é? Espera aí. Agora já deve dar. Ok, já estás cá? Espera, espera, espera. Não, tu me enxas. Não. Vai para lá. Fogo. Tu não tens noção do que eu sou capaz. Eu acho que tu não tens. Vai. Fica aí. Isso. Ok, o gato vai afugentar o creeper. É tão engraçado ver o creeper a fugir ali do gato. Vá. Vamos. Mas esta noite não é seguro. De todo. Eu só preciso entrar no rio, pá. Entro no rio e está feito. Eu só preciso entrar aqui. E de saber... E de saber para que lado é. Não cadou? Para a direita. É isso. Pronto. É ali pelo canal do Panamá. Bora. É isso mesmo. Até agora parto o barco. E supostamente ele vai nadar até aqui. Não vais entrar naquilo. E entra aqui. Eu tenho que te empurrar já vi. Isso. Vá. Não me cuspas. Não vem para aqui. Para lá. Mas que é parado aí, ó labrego. Sobe aí. Se eu deixar o barco montado de fora, se calhar resulta, não? Ufa. Genial. Gênio incompreendido da nossa sociedade. Isso. Estão aí os dois. Ia para ficarem aí. Pronto. Ah. E para não... Para os pequenos não passarem tão bem. Nunca se sabe o que é que esses gatos são capazes. Pronto. Dois villagers. Feito. Pronto. Tudo adiantado. Para saber depois que eu tiver aqui. Não sei quando vai ser. Em princípio amanhã. Vou pegar neste espacito. Abre aqui um bocado. Nem que seja. Nem que precise. Se calhar eu... Vou abrir. Abrir é fácil. Isto aqui. E aí junto com esta parte. Ok. Perfeito. Faço ali se calhar a farm de villagers. Tipo isto vale tudo o meu. Ok. Vou me apoderar disto tudo aqui. Então já. E faço uma farm de villagers. Que não é assim complicado. Para não ir embora já. Eu posso começar a fazer a farm. Começar. Preciso da minha enxada. Que está a funcionar. Top. Água. Compostor por cima. Porto. E depois já voltar. Não preciso mais nada. É só isto. É assim fácil. É assim fácil. Sim senhora. Preciso ir buscar a água. Eu tenho aqui. Isto é assim. Depois compostor. Agora. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. E pronto. E agora. Junto tudo. E supostamente. Tem que ficar tudo. Assim. Ficou assim. Aqui. Gando a caverna. E eu nunca explorei. Vou só pôr aqui. A entrada. Só pelos. Não virem cá para fora. Olha. E não é nada. Ganada a caverna. Ei. Deve ter aqui para baixo. Não é? Já. É fixe. Pronto. A ideia é esta. Pronto. Se um dos cantos funciona. Os outros também vão funcionar. Deixa-me tirar isto daqui. Pronto. Basicamente. A farm baseia-se assim. Agora vai haver aqui um villager. Que vai plantar cenas. Vai plantar o que? Perguntam-se vocês. Que é a parte. É. O alimento mais fácil de. De plantar. E não sei o que. E dá muito. E não sei o que. E não sei o que mais. Pronto. Vai ser. Vamos apanhar aqui alguma da minha cenoura. É um enderman. Porra. Estava a olhar para ele. Ali vai fixamente. E é um enderman. Não é? Ele é que estava camuflado. Oh. O que é que está a fazer? Alguém te chamou? Pronto. Plantamos isto. Eu não devia estar a plantar já. Até porque. Eu ainda tenho que abrir aqui uns buracos. Supostamente. Mas deixa aí plantado. Atário pá. Onde é que estes gás estão a vir? Oh. Querno. Filho de 30. E dá. Bom. Foi. Olha outro burro. Eu. Ele basicamente o que fez. Eu vou fazer para aquele lado. Ok. Ele corta 5. 1, 2, 3, 4, 5. O que é assim fica centrado? É. Eu tenho mochila. E pá. 1. 6. É 6. Exato. 2. 2, 3, 4, 5, 6. Que dá 7. Exato. 7. Aqui igual. Ok. Pronto. É isto. Agora preciso de bem camas. Onde é que eu vou arranjar camas agora? Preciso matar ovelhas. Matar não. Fica-me mais em conta. Oh. Eu consigo fazer uma cama. E tirar esta daqui. Preciso de madeira agora. Tenho aqui. Mas não dá nada. É só fazer. Já. Só tenho uma cama. Pronto. E aqui cheio de camas. Basicamente é isto. Vamos fazer o seguinte. Acabou a compulsão. Vamos ficar mais. Pronto. Aqui é para pôr vidro. Basicamente. Pronto. Ótimo. Assim. Mano. Os creepers nem explodem assim. Velho. Olhem o puto de buracão que ele me espetou aqui. Mano. Fogo. É mesmo estúpido isto. Pá. Isto aqui é mesmo estúpido. Pá. Fogo. Olha o puto de explosão. Mano. Olha aí. Olha velho. Zero vezes que os creepers explodiram assim. A sleia pode ser mesmo esta. Só preciso de alça de pão. Alça de pão. Vamos fazer os novos. Parte aqui. Compostor. Parte aqui. Compostor. Parte aqui. Parte aqui. E parte aqui. Do outro lado a mesma coisa. Parte aqui. Aqui e aqui. E coloca. Alça de pão. Assim. Certo. É isso. É sleve. Mas é tipo aqui. Assim. Oh. Assim. Se leve. Isto é o alça de pão, irmão. Não sei se sabes qual é a diferença. Finalmente acabou o machado. Foi. E aqui. E aqui. Aqui. Está bem. Eles querem pôr celebre. Eu põe celebre também. Pronto. Não sou esquisito. Pronto. As plantações ficam assim. Oh. Já está. Já está a crescer. Mete para aqui. Um bela. Direito a andar. Só preciso de aranha. Assim. E assim. Agora cai. Pode cair mesmo. E tem que juntar. Os túneis juntam. Basicamente. Depois vai se apropor a água. Dos dois lados. Aqui não pode, bro. Vai ficar assim. Ok? E depois eu vou mandá-los para onde? Para que lado? Para aquilo, claro. Para este. Perfeito. Pronto. A forma é esta. Depois é só pegar nos villages. Estão-vos aqui. Pá. Eu quero aproveitar estas montanhas. Que não é. Vão sair aqui dentro. Faça tipo um mini elevatório. Para os villages aqui. Tchau. 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 Tchau.